Não, não vá desprezumindo-nos Eu não ia deixar as coisas assim, mamãe Até onde você vai chegar com as suas idiotices? Será que você não percebe que por isso pode acabar na cadeia, seu burro? O capitão Robledo me ligou e disse que há um mês conseguiu um trabalho e você não apareceu um só dia Lauro, meu Deus Como se atreve, velho infeliz? Não se atrevo, vou bater na minha cara Demetrio, não bate mais na minha cara Fica calmo, cara Me mata Me mata Você quer que eu te mate? Por favor, Demetrio, fala que não é verdade Mas é claro que isso não é verdade Você imagina que eu ia casar com uma, sei lá, com essa coisa? Você tem razão, Demetrio, não é, meu marido Mas é claro que eu não sou, viram só? Peraí, 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 me explica direito, peraí Você faz com ele e não aceita troco? Ah, e não seja imprudente, Demetrio Então ele não pode beijar a empregada, mas você pode dormir com o capataz Por favor, Tomás Pode entrar, Tomás, fique à vontade Peraí Maldito seu desgraçado O que houve? O que houve? Você ainda pergunta? Você ainda pergunta? Tomás? Acontece que a senhora está Sozinha E deveria conseguir um milionário, né? Pra te dar tudo que a senhora quer E um pouquinho de amor Que não faz mal pra ninguém Me respeite Não, toque mais em mim, tá? Nunca mais bate em mim Nunca mais fale assim Te falei, te avisei pra não se meter com a minha esposa Te avisei Demetrio E nesse caso eu tenho que te falar Você deixou ela bastante insatisfeita, hein? Uma boa compensação, hein? Pelo tempo e os incômodos que ela causou morando nesta casinha, tá? Demetrio Sabe quanto a sua esposa está cobrando pelo programa? Que isso? Mas olha, eu tenho que dizer, Solaris Eu fui o primeiro a colocar uma notinha de 100 no decote dela Tem uma possibilidade de eu ter saído com ela Se ela tiver o mesmo sobrenome Idiota Eu não vou deixar Você não vai levá-la Demetrio, por favor, para Monserrat, tá tudo bem? Não, não, eu não estou bem O que foi? Onde você vai? Você não vai a lugar nenhum José Luiz, me solta! Não, você não vai a lugar nenhum Volta, solta! Me solta! Não, não O que está acontecendo? Não, José Luiz, não faz isso Fiquem calmos O que aconteceu? Por favor Solta ele, José Luiz Você está machucando ele José Luiz, solta ele Solta ele Por favor, José Luiz, não faz isso Solta ele Solta ele, eu juro que eu não vou embora Solta ele, por favor Eu estou mandando soltar Ou eu atiro em você Anda, reage Levanta, me bate, me bate, me bate Me bate Vem cá, vem cá Você é o infeliz Você deixou a minha tia nas mãos do Medina Estou afirmando eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL